A gente já vai pra notícia, mas deixa eu te dar antes aqui um recado da Insider, que é essa marca de camisetas que eu uso. O ano começou, na verdade, agora não tem muito jeito, né? Quem não tá de férias, já tá na rotina de trabalho, e aí que tal você começar o ano com uma roupa tecnológica que nem essa aqui? Eu vou te dar um exemplo, você vai sair pra almoçar, tá com a galera do trabalho ali, e alguém escolhe um restaurante que é um pouco mais longe. E aí você anda, tal, é sua, aí fica aquela molhadeira na camisa, você volta pro trabalho e fica tarde toda ali com aquela roupa molhada, né? É chato, não é verdade? Essa camisa aqui se chama Tech T-Shirt, ela molha também, se você suar, ela molha, normal, eu jogo até bola com ela, então ela molha bastante. A diferença fundamental é que ela seca muito rápido, porque ela tem uma tecnologia, um tipo de tecido que faz evaporar a água muito rápido, então você fica seco muito mais rápido do que se tivesse com a camisa de algodão. Além de tudo, ela não desbota, ela desamassa no corpo, você não vai precisar passar um ferro de passar roupa nela. E é muito bonita, minimalista, sem nenhuma marca aparecendo. Eu garanto que você vai gostar, e não tem só camiseta e não tem só preta também, tá bom? Você escolhe a cor que você quiser, tem diversas cores, diversos tamanhos também, tem do PP até o XXGG. Então assim, é uma variedade grande de tamanhos e cores. E não tem só camiseta, tem short, tem roupa de baixo, pra mulherada tem vários cortes também, vários tipos de roupa diferente, roupa de academia também. Visite a Insider Store pelo link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, e utilize o cupom FABIO12 pra ter 12% de desconto em qualquer compra que você fizer na loja, mesmo que os produtos já estejam em promoção. Tá? Então é cumulativo, isso é interessante. Você pode aumentar bastante esse desconto de 12% utilizando o cupom FABIO12 e comprando produtos que já estejam em promoção. Já vai deixando o like no vídeo, porque essa notícia aqui, ela é curiosa, é curiosa como a maioria das notícias que eu trago aqui, então deixa o like. Uma influenciadora norte-americana que se apresenta como Steak and Butter Gal, ou seja, Garota Carne e Manteiga, vai, Garota Carne e Manteiga. Esse é o nome dela aí nas redes sociais, e o nome dela mesmo não se sabe, ela só fala que é Bela, tipo Isabela ou algo do tipo assim. Quando a pessoa já não fala o nome, fica esse negócio meio atrás de uma marca, assim, já às vezes não é coisa muito boa, né? Mas enfim, não é sempre que é assim, mas eu já fico um pouquinho com o pé atrás, né? Por que que ela não coloca o nome dela, que nem eu faço aqui, Fábio Chaves, né? Você vai procurar no Google, você me acha. Ela, você não acha, mas enfim. Ela se apresenta como uma ex-vegana, e ela choca, ela viraliza no TikTok, porque ela aparece comendo barra de manteiga. Porque assim, aparecer comendo fígado, aparecer comendo cérebro, isso aí muitas pessoas já fizeram. Agora, aparecer comendo barra de manteiga pura, várias, isso daí realmente ela inovou. Ela diz que ela come manteiga como snack no dia a dia, sim, várias vezes por dia. Ela também diz que consome 12 ovos por refeição, isso mesmo que você ouviu. De 22 a 24 ovos por dia. Ela fala que ela come quantos ovos ela quiser e muita quantidade de carne. E ela diz também que a carne que ela escolhe é sempre a mais gordurosa possível. Essa dieta bizarra dessa influência, segundo ela, é o motivo dela ser magra e saudável. Reforço aqui que foi ela que disse isso, tá? Que ela é magra e saudável, né? Ela se apresenta como uma pessoa muito saudável, e ela indica pras pessoas fazerem isso também. Comerem manteiga à vontade, comerem ovo à vontade, carne gordurosa à vontade. Porque ela fala que é isso que faz bem. E você viu o que eu falei no começo, que ela é uma ex-vegana, né? O que prova que realmente, e infelizmente, lamento muito, mas é verdade, o veganismo atrai certas pessoas que têm uma tendência a distúrbios alimentares. Infelizmente, isso é verdade. Tem até o caso de uma vegana, que se dizia vegana pelo menos, que morreu de inanição, porque ela tinha um distúrbio alimentar que fazia ela não comer praticamente nada. Ela entrou no veganismo, porque acho que era uma coisa mais aceitável, talvez, e ela foi se restringindo, restringindo, até ficar comendo apenas um tipo de fruta lá da Tailândia, Indonésia, sei lá. E tomando suco, só nem água ela tomava, ela só tomava água de coco e tal. Ela dizia que estava seis anos já sem tomar água. Veja que absurdo isso. Eu tomo três, quatro litros de água por dia, assim. Imagina uma pessoa ficar seis anos sem tomar água, tomando só suco de fruta e água de coco. Eu acho que fica claro que é algo que não é saudável, né? Mas, pra algumas pessoas, realmente, que têm distúrbios, parece que esse é o caminho certo. Mas, não é, tá? E, no caso dessa influenciadora, especificamente, aqui, a Garota Carne e Manteiga, os especialistas alertam, inclusive em matérias que falam dela aí na imprensa internacional, que esse tipo de dieta não é recomendável. Caso você não tenha percebido ainda, esse tipo de alimentação definitivamente vai fazer mal pra ela em algum tempo, ou vai fazer mal pra você também, se você quiser se aventurar. Comer mais de vinte ovos por dia é muito, mas muito acima até do que o mais defensor dos ovos, né? O nutricionista que adora recomendar ovo, indicaria. Na verdade, a indicação, assim, de quem defende o consumo de ovos é um por dia, né? No máximo, aí, sete por semana. Tem a questão muito forte da gordura saturada nessa dieta aí da Garota Carne e Manteiga. Ela consome muita gordura saturada e isso, obviamente, não faz bem pra saúde, entope as artérias, tá ligado diretamente com doenças coronárias. Enfim, cara, eu não sei de onde que a pessoa tira que isso é o mais saudável. Eu até entendo a pessoa falar, eu tenho uma alimentação saudável, mas eu também como carne, né? A pessoa que come porções pequenas de carne, veja bem, tô falando aqui, esquecendo da parte ética, tá? Tô falando exclusivamente de alimentação. Eu até entendo a pessoa falar isso. Não, da carne eu quero a proteína, não sei o quê, aí come também vegetais e tal. Agora, essa pessoa, ela come manteiga, literalmente, come carne gordurosa e não consome vegetais. Pelo menos não mostra isso nas redes sociais. Então, é assim, é completo absurdo. Na verdade, eu acho que esse tipo de conteúdo especificamente deveria, inclusive, ter alguma mensagem, algum alerta aí do TikTok, ou do YouTube, ou do Instagram, enfim. Pra mim, entra numa categoria de distúrbio, assim, como se fosse, sei lá, uma anorexia, algo sério, assim, porque indicar pras pessoas, né? Não só ela tá fazendo mal pra ela, mas indicar pras pessoas consumir apenas produtos de origem animal e o mais gorduroso possível, em quantidades ilimitadas, isso realmente é de uma irresponsabilidade gigantesca. Me conta aí nos comentários o que você acha dessa dieta bizarra, se você já viu pessoalmente uma pessoa fazer esse tipo de coisa. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo também pra ajudar o canal e se inscrever ou me seguir, dependendo da rede, tá bom? Em breve eu volto, um grande abraço, tchau!